Oi gente linda da internet, hoje eu tô aqui com um vídeo de receitinha caseira que a gente ama, não vive sem aquele produto, aqueles ingredientes, produtinhos super baratinhos que você tem aí na sua casa, então bora lá comigo. Hoje eu vou ensinar uma receita de como hidratar as suas mãos, aquelas mãos ressecadas que tu olha e fala Minha filha, vai hidratar essa mãozinha. Aquela mãozinha toda esbranquiçada ou aquela mãozinha que já tá mais velha e tá com aquelas linhas de pressões ou até rugas se a sua mão já tá com aquela ruga assim bem finha, sabe? Eu vou te ajudar nessa missão, se você quer conferir o vídeo, essa receitinha maravilhosa, fica aí até o final comigo, bora lá Essa receitinha é boa pra hidratar as mãos, pra aquela mão ficar sedosa, vissosa e minimizar as linhas finas e as ruguinhas da sua mão Quando a gente olha pra uma mão, a gente já denuncia logo a idade, acho que é mão e pescoço, a gente já olha e fala Meu Deus, eu tô muito esquisita! Então o segredo é hidratar muito e nada melhor do que uma receitinha caseira Você vai pegar aí na sua casa seu hidratante favorito, o meu é esse aqui de latinha da Nivea porque ele é muito, muito hidratante, você encontra em qualquer farmácia Ele é maravilhoso e ele tem uma consistência muito boa, ele não é ralinho Então eu escolhi esse aqui da Nivea, mas você pode escolher outro hidratante da sua preferência Vou pegar um potinho aqui pra gente fazer a misturinha, mas você pode fazer na sua mão também Peguei um pouquinho do creme, pega com uma espátula pra não contaminar o produto Você vai fazer a quantidade que você vai usar na hora, não guarde essa receita Vai pegar o rosa mosqueta, super famoso aqui no canal, eu amo e você pode comprar na farmácia ou na farmácia de manipulação Eu comprei esse aqui que é na farmácia mesmo Você vai colocar 5 gotinhas Misturar Eu vou deixar aqui pra vocês, ó, uma fotinho Que é a cápsula de vitamina E Você também compra na farmácia Você pode adicionar aqui, é que eu não estou achando a minha Mas na outra receitinha que eu fiz, eu botei a cápsula de vitamina E É o que é super importante pra você hidratar Mas se você não tiver, você pode usar o hidratante favorito E o óleo de rosa mosqueta que também hidrata muito e ele regenera a pele Daí você vai pegar a sua mãozinha e vai passar Passa a sua receitinha aqui, ó Dentro da sua mão, em toda a sua mão Aí você vai pegar E vai hidratando, vai fazendo aquela massagem Eu gosto de fazer essa receitinha à noite Porque aí você vai dormir toda gostosinha, hidratada Porque normalmente a gente acaba fazendo esses cuidados antes de dormir Então faz antes de dormir Ó Gente, é sério Você vai sentir a sua mão como se fosse uma bumbum de neném Uma bunda de neném Vai ficar super hidratada Essa receita você pode fazer todos os dias Ou você pode fazer 3 vezes por semana O que já vai estar ótimo pra sua pele estar super bonita Regenerada, hidratada Com menos ruguinhas Aquele esbranquiçado, nem pensar Espero que vocês tenham gostado Se você sabe alguma receitinha boa E quer que eu traga aqui pro canal Deixem nos comentários, que é super importante Me dê o feedback também dessa receita de hidratação Crema aqui no canal pra ficar por dentro de todas as novidades Vou trazer muita coisa legal aqui pro canal E até o próximo vídeo Beijo, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!